Para o lapso da glândula terceira pálpebra, é uma afecção muito comum nos cães, principalmente em animais jovens até um ano de idade. Em gatos, a gente não encontra essa alteração com frequência e acontece que existe um ligamento que segura essa glândula na região anatômica e, por uma anormalidade, esse ligamento é frouxo e acaba saindo da glândula do lugar. Essa protusão é notada como uma bolinha cor-de-rosa no cantinho do olho do seu pet. É também conhecido como olho de cereja. O tratamento para isso é cirúrgico. Deve-se fazer o reposicionamento dessa glândula para a região anatômica através de técnicas adequadas para evitar, então, que essa glândula fique para fora e traga problemas nos olhos do seu pet. O que pode acontecer? Essa exposição da glândula pode prejudicar a boa lubrificação ocular do animal. A cirurgia tem resultados positivos com baixo índice de recidiva.